Vem, tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é lém Por isso que as galinhas, é tudo ficar com o meu Vem, 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 você tá criminosa Eu sei que eu sou feio, mas é do fuzil que tu gosta Vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sou feio, é do malote que tu gosta Vem, 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 você tá criminosa Eu sei que eu sou feio, é do fuzil que você gosta Belíssima dessa final, é o choro do Kaiser E o Igor Rabelo, tava saindo faísca entre os dois, foi lá Olha o Hulk também, que legal Faz parte da vida do jogador de futebol profissional, Kaiser De fato, eu já disse há muito tempo ao nosso presidente Não iria jamais a um equipe que pudesse competir com o Real Madrid É que para a pena, para a cama, para o uís E é um arranhão, vai ficar p*** Pronto para o lançamento, iniciando contagem Espere, detém a contagem Detendo a contagem, o que houve, hein? Eu sou eletricista da casa, tenho que fazer uns ajustes Vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sou feio, é do malote que tu gosta Cala a voz simpa, cala a voz simpa Cala a voz simpa, o bico do meu macaco Cala a voz simpa, cala a voz simpa Cala a voz simpa, o bico do meu macaco Cala a voz simpa, cala a voz simpa Cala a voz simpa, o bico do meu macaco Vem, você tá criminosa Aí, 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 ó Vem, você tá criminosa Esse é o Luizinho Gordão Trevala Vem, você tá criminosa Cara que mais história música do mundo, né, tio? Vem, você tá criminosa Vem, tô fraquinho de beleza Mas o meu fuzil é lém Por isso que as calinca É tudo ficar com bem Vem, tô fraquinho de beleza Mas o meu fuzil é lém Por isso que as calinca É tudo ficar com bem Então vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sou feio Mas é do fuzil que tu gosta Vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sou feio É do malote que tu gosta Tá chorando por causa do Grêmio de novo, Fernando Nada a ver, eu tô cortando sempre Vem, vem, vem Você tá criminosa Eu sei que eu sou feio É do fuzil que você gosta Vem, vem Você tá criminosa Eu sei que eu sou feio É do malote que tu gosta Cala a voz simpa Cala a voz simpa Cala a voz simpa O bico do meu macaco Cala a voz simpa Cala a voz simpa Cala a voz simpa O bico do meu macaco Cala a voz simpa Cala a voz simpa Cala a voz simpa O bico do meu macaco Vem, você tá criminosa No Rio de Janeiro para o mundo Vem, você tá criminosa Vem, você tá criminosa Vem!